Olá pessoal, estou passando por aqui rapidamente por uma razão muito importante. Eu queria parabenizar a todo o povo de Sergipe pela chegada do Sérgio News. É um site que vai trazer, e já está trazendo, e vai continuar trazendo notícias muito importantes que eu já estou acompanhando com muito carinho e que vou continuar acompanhando. Então, quero parabenizar a todos vocês que pensaram nesse site, especialmente a Carlos Miguel, mas a todos que pensaram, que estão contribuindo com esse site, e convidar a todos que assistam, participem, dê sua opinião, diga o que você está gostando, se não está, diga aquilo que gostaria de ver no site Sergipe News. Parabéns a todos, meu nome é Carlos França, sou jornalista, e um grande abraço para todos.